Música O coração é um órgão de bombeamento, formado em sua maior parte por um tipo específico de musculatura estriada e é parte constituinte comum do sistema circulatório de vários grupos de animais. Agora, devido sua grande complexidade, merece considerações específicas à parte. Vamos falar dos corações de diversos animais. Iniciamos aqui, agora, várias considerações sobre os corações dos mamíferos e das aves, que por sinal, guardam enormes semelhanças entre si. Nesse gif que apresento para vocês, é possível ver ciclos de batimentos cardíacos. O primeiro conceito geral importante remete justamente à contração e ao relaxamento cardíaco. O período de contração cardíaca, chamamos de sístole. E o período de relaxamento cardíaco, chamamos de diástole. O coração de aves e mamíferos possui quatro câmaras. A função do lado direito do coração é impelir sangue desoxigenado para os pulmões. E a função do lado esquerdo é impulsionar o sangue oxigenado para o resto dos tecidos. Vamos colocar como ponto inicial o átrio direito. Ao passar pelo circuito sistêmico, o sangue desoxigenado retorna para o átrio direito pela veia calva. O sangue vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Primeiramente de modo passivo, onde grande parte do sangue, cerca de uns 70% a 75%, passa para o ventrículo após a abertura da válvula átrioventricular direita. A portinha entre o átrio e o ventrículo, que tem dos dois lados, tá? E o restante do sangue passa para o ventrículo após a contração do átrio direito. O sangue que chegou no ventrículo direito será impelido, passando pela válvula semilunar pulmonar para o tronco pulmonar, atingindo o circuito pulmonar. O sangue, então, vai chegar nos pulmões e, ao passar pelos pulmões, recebe um aporte novo de oxigênio e libera gás carbônico. Esse sangue oxigenado retorna para o coração pelas veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo, que, de modo semelhante ao que acabamos de falar para o átrio direito, esvazia seu conteúdo através da válvula átrioventricular esquerda dentro do ventrículo esquerdo, enchendo-o com sangue oxigenado. Por sua vez, o ventrículo esquerdo, ao contrair, impulsiona sangue que passa pela válvula semilunar aórtica e atinge a artéria aorta, o início do circuito sistêmico, ou seja, o circuito que levará sangue para os demais tecidos do corpo, excetuando-se os pulmões. Agora que você se familiarizou com o trajeto do sangue no coração, podemos visualizar esse processo de modo mais dinâmico e realístico, aqui nesse outro esquema. No lado azulado, que representa o sangue desoxigenado, vemos o sangue que retornou do corpo passar do átrio direito para o ventrículo direito através da válvula átrioventricular direita. Do ventrículo direito, o sangue vai para o pulmão, passando pela válvula pulmonar, via a artéria pulmonar. Algo similar ocorre no lado esquerdo, mas, nesse local, o sangue que entrou no átrio esquerdo veio do pulmão e, portanto, está oxigenado. Após a contração do ventrículo esquerdo, o sangue vai para a artéria aorta, passando pela válvula aórtica. A caminho, né? Do resto do corpo. Vamos abrir transversalmente o coração. Vamos retirar os átrios e expor as válvulas átrioventriculares e vamos também cortar transversalmente as artérias, que são os vasos de saída do sangue dos ventrículos, para que possamos ver as válvulas semilunares. Assim, nesse corte aí que eu estou mostrando para vocês do coração, podemos ver claramente as válvulas que separam átrios e ventrículos, nos lados direito e esquerdo do coração, e as válvulas semilunares, do circuito sistêmico, que está presente na artéria aorta, e a do circuito pulmonar, que está presente no tronco pulmonar. As válvulas são abas de tecido conjuntivo revestidas com tecido endotelial, tendo como função-chave causar o direcionamento correto do fluxo sanguíneo e evitar refluxo ou fluxo retrógrado de sangue. O que quer dizer isso, né? Enfim, evitar que o sangue retorne para o compartimento que ele acabou de sair. Nesse esquema incrível, podemos ver as válvulas cardíacas funcionando. Elas previnem o refluxo de sangue nos seguintes contextos. Vamos ver? Quando o ventrículo contrai, ele pressuriza o sangue, e o sangue vai para o circuito pulmonar ou sistêmico, dependendo do ventrículo que a gente considera. Contudo, se não houvesse as válvulas atroventriculares, haveria refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios. Isso é evitado por essas válvulas atroventriculares, levando o sangue a ser direcionado para os locais corretos, ou seja, as artérias de saída dos ventrículos. Por outro lado, quando os ventrículos relaxam, inevitavelmente isso gerará uma força de sucção, ou seja, a tendência deles sugarem sangue de volta, mas graças às válvulas semilunares, isso é evitado. Nesse GIF, é possível ver a atuação da válvula semilunar pulmonar, que evita refluxo de sangue do tronco pulmonar para o ventrículo direito. Isso também acontece do lado esquerdo, mas aí a gente consideraria a aorta e o ventrículo esquerdo, só que não dá para ver nesse esquema aí. Em resumo, o conjunto de todas essas atividades do coração, que ocorrem no início de um batimento cardíaco e dura até o início do batimento cardíaco seguinte, chamamos de ciclo cardíaco. Tchau, tchau.